A gente confere agora a agenda dos candidatos a prefeito de Campina, por ordem alfabética. O candidato do União Brasil, Bruno Cunha Lima, à tarde, tem reunião com a equipe de campanha. À noite, participa de debate em emissora de TV. O candidato do Partido Socialista Brasileiro, Jone Bizerra, à tarde, participa de evento com o governador João Azevedo e o prefeito de Recife, João Campos. À noite, participa de debate em emissora de TV.